Traga todo mundo! Agora é oficial! Começou o melhor carnaval do Maranhão! Hoje encontro dos blocos Josué Bonifaxa no trio global E a minha galera do bloco, logo por ela, está animando aqui! Como é que você está vendo o melhor carnaval do Maranhão hoje? Estamos prestigiando aqui o carnaval de Peritoró O bloco já tem 21 anos sem prestigiando a cultura peritoroense Agora é com um trio gigantesco na avenida dando valor aos blocos peritoroenses Pois é, esse arrastão reuniu todos os blocos Foi maravilhoso para poder aquecer mais a economia peritoroense Eu já tenho agradecido ao prefeito Josué Bonifaxa no Maranhão e Peritoró É o melhor, com certeza! Coraçãozinho! Os blocos piratas estão aqui também, né? Estamos juntos e misturados! Está de parabéns ao prefeito Doutor Júnior! Nosso prefeito Doutor Júnior arrasando! Trazendo o melhor carnaval da região para a gente! Fevereiro! Alegria! Não só Peritoró, mas também independência marca a presença no encontro dos blocos aqui na sede do município Claro, meu filho, nós temos que participar também da festa, né? Porque nós somos de dependência, nós somos de Peritoró também Quando a gente tiver Toró, o pagá chegou! Hoje a abertura oficial do nosso carnaval Trio elétrico, Josué Bonifaxa Enfim, Peritoró entrando no circuito maranhense nos melhores carnavais Peritoró que é um local de gente decente, de gente ordeiro e claro, de gente feliz Venha ser feliz em Peritoró! É o maior e melhor carnaval do Maranhão! É assim que a gente se despede no primeiro dia! Amanhã, no caso hoje, tem muito mais! Vem com a gente que tem muita banda boa pra você! Se volta, meu boneco! Se volta, meu boneco! Carnaval de Peritoró! O progresso chegou!